Eu nasci Nasci na serra de lá Eu nasci Nasci na serra de lá Onde tem gente valente Onde tem moça bonita Onde canta o sábio Me criei Me criei Sem ninguém Sem ninguém E até hoje não sei O que é querer bem Mas no braço do pinho eu voltei Canto sem receio Sem temer ninguém Eu nasci Nasci na serra de lá Eu nasci Nasci na serra de lá Onde tem gente valente Onde tem moça bonita Onde canta o sábio Me criei Me criei Me criei Sem ninguém Sem ninguém E até hoje não sei O que é querer bem Mas no braço do pinho eu voltei Tanto sem receio Sem temer ninguém Tanto sem te dar Vai lAi 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 L Ethereum Obrigada. Um dia o Chororó chegou para mim e falou assim, Zé, eu tenho essa carta aqui, esse tema, essa carta aqui, que me faz, me deixa muito saudosista e me emociona. É a história da nossa família, que meu pai e minha mãe cantavam. Então eu gostaria de se você seria capaz de fazer uma letra falando da minha família. Falei, Chororó, vou pensar no assunto. Já voltei para Rio Preto pensando no assunto. Então eu fiz, já incluindo família toda. Então eu fiz a letra com o título, Sobrime Herança. Vejam se eu fui feliz na letra.